O Pré-Calouro, o Pré-Vestibular da OEA O tema da aula de hoje é o Quinentismo, é o primeiro período literário que tem pouco a ver com a literatura, tem muito mais a ver com a história. Preparado então? Para você entender literatura, vamos dividir toda a nossa literatura em dois grandes períodos. O período colonial, que como o próprio nome sugere, abrange três movimentos da literatura. Ele vai, claro, do descobrimento até a independência do Brasil. E o outro período, logo depois da independência, começa com o Romantismo, é a famosa literatura nacional. Tranquilo? Portanto, a abrangência desse período é da descoberta, 1500 até 1836, que é quando começou o Romantismo aqui em terra brasileira, é a famosa literatura do Brasil colonial. E são três períodos dentro desse período maior. É o Quinentismo, o período de formação, que vai de 1500 até 1601. É o Barroco, também conhecido como Seixentismo, que vai de 1601 até 1768. E o Arcadismo, também conhecido como Neoclassicismo, que vai de 1768 até 1836. Tranquilo? Vamos discutir, então, os aspectos importantes do período colonial. Primeiro, uma dependência cultural, econômica e artística com relação a Portugal. Isso é bem previsível, não é? E uma literatura que é híbrida, não é feita totalmente aqui no Brasil. É a famosa literatura luso-brasileira. E a cultura não é espalhada por todos os recantos do Brasil. Ela é privilégio das ilhas sociais ou culturais. Dá para prever que a literatura ocorria na Bahia, que era a capital do Brasil, em Pernambuco, em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E olha que essa literatura no Rio de Janeiro e em São Paulo já é no Arcadismo, já bem pertinho da independência do Brasil. E o quinhentismo pode ser taxado, pode ser chamado de literatura sobre o Brasil. Tem pouco valor literário, tem mais valor histórico documental. O barroco já é uma literatura no Brasil, produzida aqui. Naturalmente produzida na Bahia e produzida em Recife, mas ainda muito apegada ao modelo português. E o terceiro período da literatura colonial, o Arcadismo, já pode ser chamada de literatura no Brasil. A produção literária realmente acontece aqui na terra brasileira. E claro, a sociedade colonial já participa mais ativamente do processo de criação literária. Tranquilo? E agora o quinhentismo. Esse período é meio estranho porque ele não foi planejado. Depois, quando o tempo passou e os críticos foram analisar a literatura brasileira, aí terminaram dando o nome de quinhentismo ao período que vai da descoberta do Brasil até a inauguração do barroco. Portanto, vai de 1500 até 1601, ou seja, é todo o século XVI. Outra denominação é período de formação da literatura brasileira. E claro, não houve planejamento de obra, de livro. Portanto, toma-se a carta de Caminha ou a carta do Pero Vá de Caminha como obra inauguradora do quinhentismo. E é um período longo, um século de literatura, dividido em dois subperíodos, que é a literatura informativa, que de literatura praticamente não tem nada. É uma literatura mais histórica. E a literatura dos jesuítas, aí sim, com algum teor, alguma característica literária. E claro, dentro da literatura informativa, nós temos uma literatura produzida por viajantes europeus, temos aspectos de relatório, não aspecto de poema, ou de crônica, ou de conto, mas muito mais de relatório. São as famosas crônicas de viagem, alguém que vinha ao Brasil, ou a passeio, ou movido pela curiosidade, ou até tentando descobrir as novidades da Terra, naturalmente escrevia relatos crônicas, e ia formando uma literatura. O valor é muito mais histórico do que literário, e naturalmente a pouca, digamos assim, a pouca qualidade literária é muito visível em todos os textos desse período. Tranquilo? Uma amostra da literatura colonial, uma amostra da literatura dos viajantes. O próprio Monteiro Lobato publicou um livro curioso com o título de Meu Cativeiro Entre os Selvagens do Brasil. Olha a data, 1925, ou seja, já no modernismo, não no quinhentismo. Mas na verdade, o que o Monteiro Lobato fez? Ele recontou a história que o próprio Hans Staden escreveu quando se tornou prisioneiro dos índios aqui brasileiros. É uma história bem interessante, porque nas aventuras de um alemão chamado Hans Staden, que na época não estava mais na Alemanha, estava na França, e ele empreendeu uma viagem bem pitoresca para o Brasil. Trouxe toda a família, tudo que havia de mais moderno na época, num navio para a época luxuoso, e deu a maior zebra que o navio naufragou, e o Hans Staden de repente se viu prisioneiro de índios do Pinambás. E agora? E agora ele precisava sobreviver, porque os índios praticavam rituais de canibalismo, e ele foi se livrando aos poucos de ser comido pelos índios. Dizem até, na época ninguém compreendeu por que ele foi poupado, mas depois os historiadores e até mesmo os sociólogos avaliaram que só há uma explicação para que os índios tenham preservado a vida do Hans Staden. Simplesmente consideraram que ele era covarde, que ele era medroso, porque o ritual de canibalismo não era para encher a barriga, para matar a fome da tribo, mas era com o intuito de fortificá-la, comer a carne apenas daqueles que eram corajosos, daqueles que eram heróis. Adivinha o que aconteceu? Ele terminou sendo resgatado por navios portugueses, voltou para a Europa, escreveu um livro, e este livro foi uma espécie de bomba para Portugal, porque contava uma história negativa, contava história de índios brasileiros que eram capazes de sacrificar vidas humanas simplesmente no ritual de canibalismo. Tranquilo? Um segundo exemplo de literatura quentista é a carta do Caminha, naturalmente uma carta que vai exaltar a nova terra, vai fazer elogio aos índios e acredite, vai falar com certa malícia da nudez das índias. Quer ler um trechinho comigo? Vamos lá. Ali andavam entre eles três ou quatro moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas e suas vergonhas tão altas, saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Perceba então que o Caminha fala da terra, mas principalmente fala dos índios, que era uma espécie de novidade, eles andavam nus, enquanto a Europa andava excessivamente vestida. Tranquilo? E agora um exemplo de intertextualidade. Olha o que fez Oswaldo de Andrade, poeta famoso do modernismo, principal organizador da Semana de Arte Moderna. Em 1925 ele publicou um livro com o título de Pau Brasil e ali ele transformou a carta do Caminha em poesia modernista. Olha que coisa mágica. Caminha escreveu uma carta lá em 1500 e ela ficou meio esquecida. Em 1925 Oswaldo de Andrade pegou alguns trechos, colocou no formato de poesia, e fez o maior sucesso. Vamos ler um trechinho comigo? Olha agora a visão do Oswaldo de Andrade. Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis, com cabelos mui pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. É a mesma coisa que você leu comigo no original da carta de Caminha. Esse passo do Oswaldo de Andrade, transformar isso em poema, colocar no formato de estrofe e de verso, isso realmente foi um momento mágico da nossa literatura. Tranquilo? Mais um exemplo de intertextualidade. O Murilo Mendes, um poeta famoso da primeira fase modernista, ele transformou também alguns trechos da carta de Caminha em poesia modernista. Naturalmente, não uma cópia muito parecida, como é a do Oswaldo de Andrade, mas muito interessante. Esse poema que você vai ler comigo, esse trecho de poema, está no livro História do Brasil, publicado em 1933. Lembra? O modernismo começou em 1922, então em 1933 o Murilo Mendes escreveu História do Brasil, e olha um poema, a terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi, a gente vai passear, no chão espeta um caniço, no dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Até a linguagem remonta à época do quinhentismo. Pode ver, a grafia da palavra ouro virou ouro, né? No lugar do muito graciosa, o muy graciosa, então uma linguagem que lembra, até pela grafia, a carta do Péro Vaz de Caminha. Tranquilo? Dentro do quinhentismo, a literatura que nos interessa é a dos jesuítas. Por quê? Porque eles eram cultos formados em teologia, formados em filosofia, e naturalmente vieram para cá, mando da Igreja Católica a serviço da Contra-Reforma. Agora veja, por trás dessa vinda, havia uma outra história, a cura ou a tentativa de cura para a tuberculose. Na verdade, na Europa, a tuberculose matava muita gente, ficava difícil isolar o padre da comunidade. Então, mandá-los para cá era, a um só tempo, a tentativa de catequizar os índios, e quem sabe até encontrar a cura para a doença pela mudança de Ares. Sabe o que deu certo? Os padres não morreram, ficaram bons com certa rapidez, e dedicaram toda a sua vida à catequese dos índios. Só que os primeiros jesuítas cometeram erros bem grosseiros. Por exemplo, eles tentavam ensinar religião ao índio em português. Já pensou? E ainda, o índio que dominava o Tupi-Guarani tinha que assistir missa em latim. Então, essa tentativa de catequizar índio numa outra língua e naturalmente anulando as crenças indígenas, os rituais, isso gerou muitos conflitos que só foram resolvidos com a vinda do padre mais inteligente da época, o padre José de Anchieta. Tranquilo? Vamos conhecer a vida e a obra do escritor mais famoso do quinentismo, o padre José de Anchieta. Ele não é brasileiro nem português, ele é espanhol, nasceu na ilha das Canárias. Fez filosofia lá em Portugal e com apenas 17 anos ingressou na Companhia de Jesus. Outro detalhe, ele veio para o Brasil na expedição do segundo governador-geral, Duarte da Costa, e sabe com quantos anos? 21 anos. E aí vem uma pergunta. O camarada inteligente, 21 anos de idade, Será que queria mesmo abandonar a Europa e fazer uma aventura em terra brasileira? Dizem que não foi por vontade própria, mas por imposição da igreja na tentativa de curar a doença, a tuberculose. Agora é verdade que as estratégias do Anchieta foram fantásticas. Por exemplo, qual foi a primeira coisa que ele fez ao chegar aqui ao Brasil? Ele tratou de dominar o Tupi-Guarani, não apenas para falar, mas até para escrever em Tupi. Por exemplo, ele fez o primeiro dicionário da língua Tupi e escreveu também a primeira gramática. Olha uma providência genial. Ele igualou Tupã a Cristo. Ele contava a história de Cristo, mas com o nome de Tupã. Então os índios passaram a conhecer o nascimento, o sofrimento, a ressurreição, né? Toda aquela história de Cristo, mas com o nome de Tupã. E olha, para agradar de verdade os índios, ele até escreveu peças teatrais, os famosos autos, encenando episódios da igreja católica, naturalmente datas festivas e colocando o índio como ator. Sem querer, o padre Anchieta então se transformou no primeiro poeta da nossa literatura e naturalmente no primeiro teatrólogo. Tranquilo? E agora vamos conhecer as obras do padre Anchieta. Ele produziu poesias, peças teatrais, cartas e sermões. Os poemas, além do conteúdo religioso, eram escritos em versos bem curtinhos. As famosas redondilha menor, que tem cinco sílabas métricas, e a redondilha maior, com sete sílabas. Naturalmente era o que ensinava o classicismo lá de Portugal. A temática era totalmente religiosa e hoje, muitos anos depois, a peça teatral que ainda é citada é na festa de São Lourenço. E dá ainda para encontrar em livros da literatura, em antologias, quatro poemas famosos do Anchieta. A Santa Inês, do Santíssimo Sacramento, Em Deus Meu Criador e o famoso poema A Virgem. Tranquilo? E para você que quer uma amostra da poesia do Anchieta, vamos então ler uma quadrinha, né, tá? Bem interessante. Leia comigo. Cordeirinha linda, como fogo o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Olha o tamanho de cada verso e se você contar, e é fácil contar, você vai encontrar cinco sílabas métricas em cada um deles. É a famosa redondilha menor. Olha a rima, ele rimou linda, que é um adjetivo, com vinda, que é um substantivo. Lembre que a famosa teoria poética, quando duas palavras de classes gramaticais rimam, é a famosa rima rica, né? Olha mais, a rima povo, substantivo, com novo adjetivo, também é rica. E claro, né, rima entre palavras paroxítonas, são as famosas rimas femininas. Portanto, numa amostra da poesia do Padre Anchieta, você nota, então, a preferência pela redondilha menor, versos de cinco sílabas, e a preferência pelas rimas perfeitas, femininas ou ricas. Tranquilo, então? Meu amigo, minha amiga, é importantíssimo treinar, resolver questões à maneira de prova de vestibular. Vamos à primeira questão da aula de hoje? Escolha a afirmativa incorreta sobre a estrofe seguinte. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Olha uma quadrinha do Padre José de Anchieta, com versos bem curtinhos. É realmente a poesia que caracteriza o quinetismo ou o classicismo português. Olha a letra A. A estrofe contém versos em redondilha menor. Está vendo por que é interessante resolver questões? Na verdade, na aula você não soube, não teve teoria sobre redondilha menor. Mas sabe o que é redondilha? É quando o verso tem cinco sílabas, redondilha menor, ou quando tem sete, redondilha maior. E como é que você sabe se são cinco ou sete sílabas? Pegue o segundo verso, como folga o povo, e você vai perceber como é que se faz isso. É como se fosse separação silarca. Acompanhe comigo. O CO é a primeira sílaba, o MO a segunda, o FOL a terceira, e o GA com o O é a quarta. Por que unir as duas em uma única sílaba? Porque a palavra folga termina em vogal e logo depois outra vogal. Então faz-se a união das duas em uma sílaba só. E a sílaba termina, ou a contagem silápica termina na palavra polvo, mais na sílaba tônica. Como o polvo é uma palavra paroxítona, você conta então cinco sílabas. Quer ver? Faça a mesma coisa com o primeiro verso. O CO de Cordeirinha é a primeira, o DEI é a segunda, o RI é a terceira, o NHA é a quarta, e o LIN de Linda é a quinta. Conclusão. Já experimentamos dois versos e cada um deles tem cinco sílabas. É realmente a redondilha menor. Letra B diz que há na estrofe dois exemplos de rima rica. Está vendo por que é interessante resolver questões? Qual é a diferença entre rima rica e rima pobre? É porque a rima rica ocorre entre palavras de classes diferentes e a pobre entre palavras de mesma classe gramatical. Quer ver? Acompanhe. Lendo Cordeirinha linda, você sabe que linda é adjetivo. Tranquilo? E lendo porque vossa é vinda, vinda é substantivo. Olha, a palavra linda, adjetivo, rimou com a palavra vinda, substantivo. Rima rica, né? Olha, povo rimou com novo. A palavra povo é substantivo e a palavra novo é adjetivo, rima rica. Portanto, a B de bola também está confirmada. Letra C. Todas as rimas do poema são femininas. Está vendo os detalhes técnicos? Uma rima é feminina quando ocorre entre palavras paroxítonas. Que vem hoje para as últimas palavras do poema. Linda, povo, vinda, novo. Todas são paroxítonas. Portanto, letra C também coerente. Letra D. Dentro da estrofe, o primeiro verso tem função de vocativo. Tranquilo? Daí a vírgula. É como se o poeta começasse assim. Ó, Cordeirinha linda, como folga o povo. O vocativo é o ato de chamar, de invocar. Portanto, letra D também perfeita. E claro, né? Você que ficou com a letra E, é a resposta. Veja. Nos vocábulos linda e vinda, aí encontra o consonantal. Acontece que o N de linda e também o N de vinda, é o N que nasaliza a vogal anterior. Nesse caso, você não conta como consoante, mas conta como som nasal. É o que a gramática chama de dígrafo. Portanto, letra E é a resposta da primeira questão. Tranquilo? Vamos à segunda questão da aula de hoje. Vamos aproveitar a poesia do Anchieta para cobrar aspectos literários e gramaticais. Olha o poeminha que nós escolhemos para você e queremos que você escolha a classificação fonética errada. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre Camandô, e por nós na cruz passou crua morte. Aí na letra A, a palavra Virgem de tongo decrescente nasal. Quer uma regra prática? Na nossa língua, todas as palavras que terminam em E, M, pode ser bem, armazém, pode ser contém, pode ser virgem, vertigem, você vai lembrar que tem de tongo decrescente nasal. Muito interessante, porque o que vale não é a grafia da palavra, mas a representação fonética. Letra B de bola diz que Deus tem de tongo decrescente oral. Olha uma regra prática de novo para você. O de tongo eu é famoso, portanto ele é de tongo em todas as palavras. Por exemplo, quando você vê a palavra meu, teu, seu, monossílabas. E se você colocar a letra S, meus, teus, seus, naturalmente monossílabo do mesmo modo. Então, quantas sílabas na palavra Deus? Uma única. Olha que quando você olha para Deus e pensa em duas sílabas, ou conclui que são duas sílabas, você pode até ser castigado e não acertar mais nada na prova. E aí você toma isso como base. Se Deus é monossílabo, então pneus também é, meus também, teus, idem, e vai por aí afora. Não encontramos a letra errada ainda. Vamos para a letra C? Letra C garante que Maria contém hiato. Como é que se separa a sílaba da palavra Maria? É o má, o ri e o a sozinho. E o interessante é você tomar isso como norma. Então, na nossa língua, se a palavra termina em ia, com esse som tônico, como Maria, dia, via, lia, você tem o i e o a obrigatoriamente separados. Ou seja, você tem o fenômeno chamado hiato. Na letra D, o mesmo fenômeno, só que agora com o ua. Quando você lê crua ou ua, lua, nua, você tem o u e o a separados, obrigatoriamente, porque a terminação ua, com o u tônico, naturalmente é hiato. E a resposta, letra E, o que de tongo crescente oral, acontece que o que não tem de tongo nenhum. Olha a ilusão. Você tem um u e um e juntos, mas, na verdade, o que u tem valor do fonema K. Portanto, você tem a letra K, a letra E, com o som fechado, que você não tem de tongo. E aí, letra E para a questão número 2. Perfeito? Vamos à terceira questão para reforçar o seu aprendizado. Olha a proposta. Qual escritor não pertence à literatura colonial brasileira? Sabe qual é o segredo dessa questão? Leia melhor a literatura colonial. É um período, são dois ou são três períodos da literatura? Pense comigo, são três. Porque a literatura colonial vai de 1500, descoberta do Brasil, até a independência. Portanto, abrange três movimentos literários. Conte comigo. O quinhentismo do Anchieta, o barroco do Gregório de Matos, e o arcadismo do Tomás Antônio Gonzaga. Então, se queremos um autor que não pertence à literatura colonial brasileira, vamos a ele? José de Anchieta, da literatura colonial, o Bento Teixeira, do barroco, inaugurou o barroco, lembra? O Gregório de Matos, maior poeta do barroco aqui no Brasil, o Tomás Antônio Gonzaga, o maior expoente do arcadismo, e a resposta? Gonçalves Dias, que é famoso poeta do romantismo brasileiro. Percebeu como é fácil? Então, entender literatura colonial, não como um período da nossa literatura, mas um conjunto de três períodos literários. Tranquilo? Mais uma questão envolvendo o texto da literatura. Não sei se você está descobrindo, mas mergulhar nesses textos, entender os detalhes, é fundamental, porque é o maior desafio de quem vai enfrentar a prova tanto de língua portuguesa, quanto de literatura. A sua base está na leitura. Vamos ler? A proposta é sobre a estrofe seguinte, escolha afirmativa incorreta. E o texto? Aquele que você já leu comigo, que és terra o homem em terra, as de tornarte, que lembra hoje Deus por sua igreja. De pote fez espelho, em que se veja, havia o matéria de que quis formarte. Aí vem essa proposta. De acordo com a norma culta da língua, há uma colocação pronominal errada. E agora, será que o Gregório de Matos pecou na colocação pronominal quando ele diz que és terra o homem e em terra as de te tornar ou as de tornarte? Anote, essa posição do pronome na frase do Gregório é facultativa. Você colocar o pronome antes do verbo, é certo, se colocar depois, também é certo, não há problema. Portanto, o Gregório não errou. Na letra B, de acordo com a norma culta da língua, há uma colocação pronominal facultativa. É, o que você acabou de ouvir. Você tem o de, que é preposição, tem o verbo no infinitivo, aí a norma culta permite colocar o pronome antes ou depois, sem ferir a gramática normativa. Letra C, que a partícula Q tem papel apassivador. E agora? A partícula C, perdão, né? É verdade que o C pode ter mesmo papel de apassivar uma frase. É o famoso P-A, pronome apassivador. É quando você lê, vamos ler de novo? Então, que esta é a homia em terra de tornar, te lembra hoje Deus por sua igreja, de pote fez espelho, espelho no qual você se veja, espelho no qual você seja visto. Eu acho que a regra mais prática, pegue a frase com a partícula C. Então, por exemplo, alugam-se salas, como norma. E aí, quando você diz alugam-se salas, salas são alugadas, essa mudança rápida de uma voz para outra, da passiva sintética para a passiva analítica, é a prova de que o C é P-A, pronome apassivador. Assim, vendem-se lotes, lotes são vendidos, então o C é P-A. Veja-se no espelho, no espelho você seja visto, é realmente P-A. Então, letras A, B e C estão coerentes. Na letra D, que o Q do verso 1 é expletivo. Olha, quando é que o Q é expletivo? Quando ele não é necessário, quando ele pode ser retirado da frase e naturalmente não faz falta. É a nossa resposta. Eu acho que se você eliminar o Q do verso ou do texto, naturalmente teremos uma lacuna, ele vai ficar sem sentido. E a letra E diz que a expressão aviomatéria tem função de sujeito. Olha, de pote fez espelho em que se veja, em que você veja aviomatéria, né, de que quis formate. Formate. Aviomatéria seja vista. É sujeito passivo, portanto a letra E também está coerente e a resposta é a letra D de dado. Tranquilo? Mais uma questão que tem como base texto poético. Vamos ler o poema Joia. Beira de mar, beira de mar, beira de maré na América do Sul. Um selvagem levanta o braço, abre a mão e tira um caju. Um momento de grande amor, de grande amor. Copacabana, Copacabana, louca total e completamente louca. A menina muito contente, toca a Coca-Cola na boca. Um momento de puro amor, de puro amor. Você acabou de ler a letra de uma música do Caetano Veloso. Mas preste atenção em uma coisa. Os compositores também são poetas da literatura. Raro é quem fica famoso nas duas esferas. Aconteceu com o Vinícius de Moraes, que é respeitado tanto na música quanto na literatura. Vamos à proposta final. As duas estrofes remetem a quais movimentos da literatura. Olha, aquela primeira estrofe em que o selvagem levanta a mão e tira um caju, só pode ser uma referência ao quinhentismo, à época do padre Anchieta, naturalmente, ou da descoberta do Brasil. Tranquilo? Ou ainda uma referência à carta do Péro Vaz de Caminha, que é uma espécie de primeira obra da nossa literatura. Agora, a segunda parte, em que a menina, né, está muito contente, toca a Coca-Cola na boca, você só pode associar aos nossos dias à literatura contemporânea ou ao modernismo. Portanto, a resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a sua presença na aula de hoje, no projeto Precaloro. Quero convidá-lo para a sequência de literatura, para você conhecer todas as obras e todos os autores que aparecem em prova de vestibular. Até a nossa próxima aula! Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.